A revolução começou. Agora você já pode sentir o efeito Amazon PC. Chegou o Amazon Gamer, o notebook mais rápido do Brasil. Com Windows Vista e Internet, processador Intel Core 2 Duo, placa de vídeo NVIDIA GeForce e mais 4 GB de RAM, 200 GB de HD e tela de 17 polegadas. E você ainda ganha uma mochila, um joystick e um game Mid-Force Speed Street Pro. Amazon PC, a revolução sem limites. Amazon PC, a revolução sem limites.